Raquel vem ao mercado todas as semanas e sabe de cor os preços dos produtos que consome. Nas últimas compras, ela sentiu que gastou menos. Senti diferença no leite, que hoje eu comprei por R$ 2,79 e antes essa mesma marca era por volta de R$ 3,45. A batata também eu comprei há três, quatro semanas atrás. O quilo estava por volta de R$ 7,00 em alguns supermercados e hoje eu encontrei por R$ 4,50, R$ 4,90, dependendo do tamanho da sacola. E agora com o leite mais barato, a batata mais barata, dá para encher mais o carrinho? Com certeza, né? Antes dava para menos de uma semana, né? Agora vamos ver se dura aí para uma semana e meia pelo menos, né? Já a Rosalina está comemorando a queda do preço do alimento que ela diz que é a cara do brasileiro. O feijão. O feijão agora está dando para comprar. Bem mais barato. Porque eu já comprei de R$ 14,00. Então a gente não estava conseguindo comprar o feijão, que é comida do brasileiro, né? O brasileiro come o arroz e o feijão. E o feijão não estava dando para comprar. Estava muito caro. A queda no preço dos alimentos fez a inflação perder a força. O índice, que era de 0,44% no mês de agosto, caiu para 0,08% em setembro. A taxa é a menor registrada para o período desde 1998. Além do feijão e do leite longa vida, que eram os vilões dos preços altos, o valor de outros alimentos também caiu, como o da cenoura, alho, banana e pão de forma. Para aproveitar o momento favorável, a dica é sempre ir ao mercado com a boa e velha lista de compras. É preciso fazer esse acompanhamento, eu diria com sintonia fina, para inclusive fazer certas modificações. Ou seja, para deixar de consumir momentaneamente algum produto e passar a consumir outro. E a tendência é que a inflação continue caindo nos próximos meses, como vem acontecendo desde janeiro desse ano.